Você já parou para pensar sobre quem realmente vive no seu corpo? E não, não estamos falando de você e suas células, mas sim dos milhares de micro-organismos que vivem em meio aos tecidos do seu corpo. Isso mesmo! No vídeo de hoje falaremos mais sobre quem são esses seres e qual a importância deles para a nossa vida. Onde podemos encontrar esses micro-organismos no nosso corpo? Quando pensamos em microbiota é comum pensarmos que ela está localizada em nosso intestino, mas os micro-organismos estão nos mais diversos lugares do nosso corpo. Pele, vagina, uretra, olhos, cavidade oral, trato respiratório, são alguns dos exemplos dos lugares onde podemos encontrar a nossa microbiota. A microbiota encontrada no intestino é composta principalmente por bactérias pertencentes a sete grupos, firmicutes, bacteroidetes, actinobactérias, fusobactérias, protobactérias, verrucomicrobia e cianobactéria. Entre as funções importantes que são realizadas pelo microbiota do intestino, temos a digestão de fibras alimentares, como lignina e polissacarídeos não-amiláceos, que não conseguem ser degradados pelas enzimas do nosso corpo. A digestão de proteínas que não foram degradadas pelas proteases do intestino e a proteção contra o estabelecimento de patógenos e preservação das barreiras físicas do organismo, como a mucosa intestinal. Agora que vimos a microbiota intestinal, que é mais conhecida, vamos conhecer mais sobre os micro-organismos do canal vaginal. Algo que é muito importante quando falamos da microbiota vaginal é a mudança das comunidades de micro-organismos ao longo das fases de vida dos indivíduos do sexo feminino. Nesse sentido, ao longo dos anos, o canal vaginal vai sofrendo alterações de pH. No nascimento e algumas semanas depois, a vagina costuma ter um pH ácido, composto de micro-organismos como lactobacillus, que foram adquiridos da mãe. Com o passar do tempo, o pH da vagina vai alterando e costuma ficar neutro, e dessa forma a microbiota também vai mudando. Já na puberdade, o pH acaba ficando mais ácido, pois ocorre a presença do lactobacillus acidófilos, que fermenta polissacarídeo e glicogênio presente no canal vaginal, que produz o ácido lático e mantém o ambiente ácido. Por último, quando a mulher atinge a menopausa, o pH da vagina volta a ser neutro, pois a produção de glicogênio se cessa. Falando em mudanças ao longo do tempo, o micro-organismo presente na pele, que começa a incomodar, principalmente durante a puberdade, é a C. bactérium acnes, a bactéria associada à acne. Essa bactéria é encontrada principalmente nas glândulas sebáceas, que estão localizadas nas áreas mais oleosas do corpo, como o rosto e as costas. Elas são uma parte normal da microbiota da pele, porém, em alguns casos, elas até podem se tornar patogênicas. Isso acontece quando há presença excessiva de C. bactérium acnes, o que leva à formação de comedões, que são os pontos negros e brancos encontrados principalmente em nosso rosto. E quando esses comedões são obstruídos, a bactéria pode proliferar e desencandear uma resposta imunológica. As células do sistema imunológico, como neutrófilos, são recrutadas para o local, levando a uma resposta inflamatória que resulta em vermelhidão, inchaço e pápulas típicas da acne. Porém, além da bactéria da acne, existem outros microorganismos presentes na pele. A Staphylococcus epidermidis é mais um dos principais habitantes da pele e é conhecido por sua capacidade de formar biofilmes e por ser uma espécie com propriedades protetoras contra patógenos. Microorganismos não bacterianos também foram isolados da pele. As espécies fúngicas mais comumente isoladas são do gênero malese, que são especialmente prevalentes em áreas sebáceas. Os ácaros demodex, que são artrópodes microscópicos, também são considerados parte da flora normal da pele. Bom, até agora apresentamos um pouco sobre quem são os microorganismos presentes no nosso corpo e quais suas funções. Mas a pergunta que nos resta é saber de onde vem essa microbiota e como ela se estabelece nas diferentes regiões do nosso corpo. Para responder essa pergunta, devemos entender que não nascemos com os microorganismos instalados no nosso organismo. E, além disso, as comunidades microbianas sofrem muitas alterações ao longo de nossa vida. O primeiro contato que temos com os microorganismos ocorre durante o parto, pelo qual chegamos ao mundo. Nesse momento, o contato com o ar, com o corpo de nossa mãe e com as pessoas que estão ao nosso redor e com os objetos do local são capazes de influenciar os microorganismos que iniciaram a colonização do nosso organismo. Além disso, o tipo de parto realizado também é um fator influenciador da microbiota estabelecida. Por exemplo, em partos normais, como o bebê é exposto diretamente às microbiotas fecal e vaginal da mãe, a colonização inicial ocorre normalmente por bactérias lactobacillus, bifidobacterium e bacteroides. Já em parto cesárea, como o bebê é exposto diretamente à microbiota da pele materna, a colonização inicial ocorre geralmente por bactérias estafilococcus e corneobacterium. Como dissemos anteriormente, a microbiota do nosso corpo é muito dinâmica. Nesse sentido, as populações de microorganismos são muito variáveis. Essas variações são decorrentes do estilo de vida dos indivíduos, que apresentam diferentes rotinas de alimentação e ambientes frequentados. Um outro aspecto importante a ser considerado, que influencia as populações da microbiota, é o uso de antibióticos. Essas substâncias são capazes de combater infecções bacterianas de patógenos que invadem o nosso organismo, mas como consequência também podem atingir as bactérias benéficas que habitam dentro de nós. Assim, o uso excessivo de antibióticos, além de possibilitar a seleção dos microorganismos prejudiciais substâncias, pode também causar o desequilíbrio das microbiotas corporais, podendo resultar, como veremos a seguir, na maior suscetibilidade a doenças. De fato, a microbiota é incrível e desempenha papéis essenciais em nossas vidas. E exatamente devido a essa sua grande importância no corpo humano, o seu desequilíbrio pode levar ao surgimento de doenças. Uma dessas doenças é a síndrome do intestino irritado. Essa síndrome é a patologia gastrointestinal mais comumente diagnosticada entre a população mundial. Os sintomas característicos da doença são dor ou desconforto abdominal e hábitos alimentares alterados. E estudos da atualidade indicam que, de fato, essa síndrome está relacionada a variações da composição da microbiota intestinal. Além dessa doença, existem outras também, como as diabetes do tipo 2, que pode afetar ainda mais o indivíduo caso haja um desequilíbrio da microbiota. O equilíbrio da microbiota intestinal, com a presença de certas bactérias, como Lactobacillus fermentum e Roseburia intestinalis, promove a melhoria na absorção de glicose e na sensibilidade à insulina, além de diminuir a ação de citocinas pro-inflamatórias. Assim, em pessoas afetadas pela doença, a diminuição das populações de bactérias benéficas resulta na piora dos sintomas da patologia. Recentemente, também foram feitos estudos de que a disfunção da microbiota também pode ser associada à depressão. Essas novas pesquisas estudam o eixo cérebro-intestino-microbiota. Isso porque as observações indicam que alterações nas comunidades microbianas do intestino são compartilhadas entre pacientes diagnosticados com depressão. A microbiota intestinal associa-se ao sistema nervoso central através do nervo vago, o qual é responsável por manter a homeostase metabólica dos órgãos enervados por ele. Além disso, tanto o nervo vago quanto a microbiota intestinal estão associados ao bloqueio da ação de citocinas pro-inflamatórias, contribuindo contra a neuroinflamação. E assim, chegamos ao fim deste fascinante mergulho que milhões de micro-organismos estão ao seu lado, trabalhando para manter o equilíbrio do seu corpo. A ciência está sempre avançando, e quem sabe quais outras maravilhas ainda descobriremos sobre esse incrível universo microscópico. Música Música